Tá mirando a saída dela, mira esquerda. Vai, espera, espera, tira a parede, Fleer, tira a parede. Mais um amarelo que você pá, mais um amarelo que você pá, a gente. Tá bom, tá bom, bom. Oh! GG! Oh! Boa, boa, boa! Acabou, caralho. Oh, Fleer, boa, caralho. O Fleer tá travando muito. Fila men's not did but I just throw a last of the main game. Gotcha. Wow. Tchau. 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 Tchau.